A foi o ministro, coordenador assunto econômico, Joaquim Amaral, há o lançamento da cesta básica no Centro Logístico Nacional, a livre edifício de administração, posto administrativo, LACLUTA, onde distribui para a comunidade e a fatem refere. Mas beliu-te a minuto balão, se a sangra que não reta insuno, ou se beneficiar o balão. Caso não aconteça, também a comunidade balão e a fatem refere discorda o preço cesta básica, onde o governo está o panfleto e a parede a refere. Mas que não é, a gila consegue arranhar o processo básico, também a fatem refere a atuação, se penetrou o posto LACLUTA na comunidade balão. Suspeito não é, se a sangra básica, penetrou o posto administrativo LACLUTA, de que não é, se a polícia, onde cumpre horas e trunas em rua, não é, submete-se ao processo de investigação. Caso não é, está rotando a espera, o acontecimento não é, está reino o processo, agora, parte de pentele, identificamos o balão, e, lá, se o problema será, está o processo tirado de lei, não é, bigore, não é, o suspeito será, agora, a amecer a captura, agora, a amecer a bucar ela, depois da amecaptura, a amecer a polícia, para o processo de investigação. A amecer a informação que já é identificada, o suspeito, o balão, não é, que tem aparatos, o ambiente, hoje, não é, que é capaz, talvez, a amecer a informação, e, lá, se a regra o processo de julho. Hoje, se a regra, se a regra, se a regra, se a regra, se mantém, para, se a regra, 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 hoje, tem a pentele, se a espera, acontece, também, relaciona o caso, ministro coordenador Assunto Económico, Hateden, mas que mostrou o acontecimento, não é, mas a distribuição cesta básica, se ela parada, o governante, não é, mas que o seu, a comunidade, luta, a respeito, o sangue, o governo oferece, onde, se a regra, o timor-leste, não é, mas, não é, o mundo. A perturba, o processo, o processo, o processo normal, o ensalamento, depois, o que quando, o hotel, o 5 minutos, o continuo, a distribuição normal, se a regra, o trabalho, na parte, o fia, a equipe, se a regra, determinando, na parte, o serviço, A CIDADE NO BRASIL Observação do Jemen, mas que a comunidade de Balon discorda o programa Sexta Básica, mas que quase a comunidade é posto administrativo, Lá Cluta, quanto mais sim o Sassanbe oferece o seu governo. Além da independência do posto, Lá Cluta mostra a segurança durante a faixa Sexta Básica, onde o Labele mostra o seu problema. Gasparinha Souza, Dilma Souza e Ti, Jemen.